Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, eu estou fazendo aqui a introdução desse vídeo porque esse vídeo aqui foi no dia das mães, tá bom? Aí vai sair outro sonho para poder não dar direitos autorais, né? Que tá tendo música lá. Aí fica aí com o vídeo de dia das mães e na hora que eu postar esse vídeo já vai ter passado dia das mães, né? Mas eu fico aqui desejando a vocês, todas as mamães do nosso Brasil, né? Um dia, um feliz dia das mães. E nesse vídeo aí eu fui passear lá com meus filhos, né? E gravei para vocês lá um pouco, tem as vacas, boi, teve shows lá, né? E a feira acho que eu não gravei para vocês, aí tem máquina, né? É uma exposição de coisas da roça, tá bom? Aí tem as vacas, boi, os animais lá, tem as maquinárias que eles estavam deixando a exposição para as pessoas verem, né? Que aqui é um lugar que tem muita roça, essas coisas, fazenda. Aí eu gravei um pouquinho para vocês. Foi um passeio que eu fiz no dia das mães para os meus filhos, tá bom? Aí eu também vou deixar as fotinhas que eu tirei com eles. Tchau, obrigada e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E um feliz dia das mães para todas as mamães, tá bom? Tchau, obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, obrigada e até a próxima. Tchau, obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, obrigada e até a próxima. E aí 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 Se inscreva no canal 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 Can you pick me up